Fala gente, tudo bem com vocês e vamos arrumar um pouco? Ah sim! Ou ainda não? Agora sim. Então, sejam bem-vindos a um novo vídeo, uma nova reação e hoje vou trazer mais uma música para reagir da Paula Fernandes com Victor e Leo. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative por favor também as notificações, deixe seu like e seu comentário também para ajudar o vídeo. Então, como gostei tanto da Paula Fernandes e da música dela, eu estou trazendo outra reação dela e também recebi muitos comentários para reagir. E hoje estou trazendo a música Não Precisa ao vivo novamente da Paula e com Victor e Leo que por sinal eu ainda não conhecia. Então, como sempre, link na descrição. E vamos lá. Também mais antiga a música, acho que em 2010 ou 2011. Acho que é o mesmo cenário do que a outra música que é reagir dela, né? E vivo a fazer, sim, com essas folhas, né? Muito legal. Uau! Agora eu já tenho a comparação entre agora esta música, 8 anos ou 3, 9 anos ou 3, e da música dela que canto, tipo, 2018. E é assim, você também se torna em um aspecto, já sei o coração, não diga não precisa, não diga não precisa, não diga não precisa, não diga não precisa, não diga não precisa... Muito bonito! Ah, muito bom! Bonitinho! Agora Victor e Leo e chapéu, já suponho, não diga não precisa... Uau, muito legal, muito bom. Gostei. Uau, gostei da voz dela também muito. Não precisa, ah, 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 tem que ser assim, é seu meu coração, não diga não precisa, ah, 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 ah. Cada vídeo que assisti dela até agora, até o vídeo gravado é com violão, né? Uau. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você, tanto faz, não diga não precisa. Eu achei, nossa, muito legal essa combinação aqui. A primeira música que reagia era com Marcos Viana, né? Mas tem que ser assim, é seu meu coração, não diga não precisa, ah, ah, ah. Mas tem que ser assim, é seu meu coração, não diga não precisa, ah, 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 ah. Foi também para Rainha dos ça Cory, então essa ele não esquece o agimento sexual. Muito legal, muito bonito, a voz dela é muito impressionante também. E gostei aqui, é uma combinação com Vitor e Leo, que também vou reagir num outro vídeo, achei muito bonito, muito legal. E se você aí tem mais sugestões para eu reagir, o português não é muito mais fácil, gente. Sim, deixem nos comentários e também deixem seu like. E também confiram os links na descrição, talvez tenha uma coisa interessante para você lá. E aqui tenho mais clipes, ou mais músicas para você assistir, que ele reagir também. Então, clique, 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 clique. Obrigado por assistir.